Terminou a Mentes mais uma Assembleia de Freguesia aqui na União de Carreira e que foge. Sr. Presidente, uma Assembleia que foi marcada pela unanimidade já que todos os pontos foram aprovados pelos nove deputados da Assembleia. Sim, é verdade. Não há semelhança das outras Assembleias, normalmente a oposição abstinha-se desta vez, resolveu votar connosco. Quer destacar algum dos pontos que foram aqui tratados esta noite? Mais que todos, desde os protocolos que a celebrar com a Câmara que são bem-vindos, desde a informação da Junta que é o que a gente vai fazendo no dia a dia dentro das nossas possibilidades, e também queria destacar a parte do público em que entregaram uma moção para a possível desagregação da União de Freguesias e da carreira de fojo, que há de ser analisada, e como eu sempre disse, vamos respeitar a lei, fazê-la respeitar, respeitar a vontade popular e a ver, vamos. E a Assembleia é que vai decidir. Disseram hoje em ata, nós não estivemos presentes na última, que na última Assembleia tinha deixado a sua opinião pessoal sobre o assunto, é contra a desagregação neste caso, porque não se preenche os requisitos. Este movimento continua a afirmar que preenche. Quem é que está certo, então? Eu acho que não, que não preenche. A ver, vamos. Temos ali a proposta. Vou olhá-la com olhos de ver, por aquilo que já ali pareceu-me que é muito vago, mas a ver, vamos. Eles podem fazer mudada de ideias. Agora, eu acho que nem carreira nem reforço têm condições para desagregar, mas a ver, vamos. Mas, como disse, não sou contra. Se a lei eu permitir, assim vamos. Embora, talmente, como disse na minha intervenção, eu acho que o tornarmos as freguesias mais pequenas são sempre mais penalizadas. Nós somos, mesmo uma união de freguesias, não somos uma freguesia muito grande. Se nos dividirmos, pior ficamos, mas a ver, vamos. Vamos respeitar a vontade popular, a lei e a vontade da Assembleia de Freguesia. Outro assunto que também foi falado hoje foi sobre a questão da água das fontes públicas passar, então, para o domínio das águas do Norte. Quer também explicar à população em que é que isso consiste, também, para ficar esclarecido? A população, de princípio, não vai ser penalizada em nada. A BIA pode, às vezes, ou a Junta, ter a capacidade de resolver no mesmo dia, porque apita o alarme e a gente manda os funcionários para resolver o assunto, mas, provavelmente, eles também vão resolver. A água vai ser a mesma, não vai ser paga, vai funcionar nos mesmos sítios, que isso vai ser uma exigência também da Junta da Freguesia perante a empresa das águas do Norte. e estamos a trabalhar em conjunto, a ajudá-los a dizer onde é que a água nasce ou não nasce, quais os problemas que são comuns ou habituais, pronto, para que tudo corra bem. Obrigada. Boa noite.